Rolou, vai, rolou, isso agora vem, 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 vem Boa, boa Boa Segurar Boa, boa Vai, rolou, rolou Vem lá Isso aí, boa Boa Boa, boa Duas trocas Boa, Andrade Ele vai ficar parado, é ele que vai escudir na bola Eu vou rolar aqui, você que vai escudir na bola Você que vai escudir na bola, ele vai pegar lá na frente Entendeu? Vem, Valde Boa, Andrade, boa bola Vem, 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 vem Vem, vem, vem Boa Vou Beis Boa Louna Val Tô a de um capítulo também, hein Vai, rolou, rolou Manta-me a velocidade, bola Boa! 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 Excelente! Vai! Vem aqui agora! Boa!